Salve, salve senhoras e senhores! Estamos aqui com alguns replays competitivos que aconteceram nas últimas semanas, algumas recomendações, coisas da hora pra gente assistir. E quero narrar, quero acompanhar com vocês porque tivemos alguns jogos bem incríveis e esse daqui foi uma sugestão do próprio Norseland assistir mão contra Lin na competição da Next que tá rolando nos últimos dias. Lá no cenário asiático e ele falou, cara, assiste esse daqui que foi incrível. Então vamos lá para acompanhar mão contra Lin, dois grandes jogadores, eu não vou conseguir desativar agora o ping e o FPS, mas enfim. Espero que todos vocês estejam muito bem porque esse replay tem potencial pra causar um caos. Estamos falando de Moon contra Lin, Moon, cara, dispensa explicações, eu tô tentando... Aí, 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 aí... Tô tentando... Tava tentando trocar aqui pro visual completão, mas vamos lá. Moon, dispensa explicações de quem é esse grande jogador. Não, o F11 só troca entre os dois jogadores. Não troca entre quem é expectante. Moon, dispensa explicações, jogador coreano ganhou, aí, a última DreamHack. Tem os seus desméritos porque o jogo contra o Torzain não foi dos melhores, mas, cara, ele é uma das grandes lendas do Warcraft 3. E tá jogando contra o Link, que é outro excelente jogador, jogador orc mais estável que nós tivemos nos últimos anos. E é Coalice. Uff, é Coalice! Os Night Elves podem começar fazendo este campo por aqui e fazendo este campo com a ajuda do The Night of War. Aqui é mais safe. Você pode fazer os ogros, pegar o item e, provavelmente, não vai dar tempo do Blade Master chegar. A menos que o Moon erre alguma coisa, não vai dar tempo do Blade Master chegar por aqui. Mas, existe, existe um, eu acho que só um, 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 quesito que pode ajudar. Se ele vender o teleporte, comprar Scroll of Speed, usar o End Walk e daí ele consegue chegar. Mas, olha a velocidade. Acho que, teoricamente, não tem como chegar aqui para contestar esse ogro grande. Ele não vai fazer isso. Dá para buscar os itens, pegar o level 2. Mas, é muito difícil contestar aqui. Em condições ideais, não tem como, porque os Night Elves vão fazer rápido, rápido, rápido. Esses são os players deste replay. Jogando Night Elf, nós temos o Moon. Jogando de orc, nós temos o Lin. Então, o Lin veio, fez só o campo. Ele só quer saber do item e da XP. Tem que... Tem algumas... O XPzinho não vai ser tão essencial para ele por aqui, porque é muito pouco. Ele roubou! Ele roubou! Ai, amigo, ele roubou o Creep grande! Confiozinho! Aí sim, vi! Aí sim, cara! Véio do céu, cara! Roubou! Roubou XP, cara! Quem precisa de Blade Master quando você tem o peãozinho, cara? Quem precisa de... Sensacional! E vamos lá! Lin está indo para a Tier 2, porque a Tier 2 vai ajudar muito ele. As melhores unidades dos orcs estão aí. Aí... Olha só! Tree of Life. Normalmente, Night Elf costuma fazer Tree of Life por aqui, porque nenhum local que ele criar Tree of Life aqui vai ser safe e os Creeps vão agrar. Então, ele costuma fazer por aqui, não para fazer esse campo, mas para depois trazer para cá. Então, eu desconfio. O que o Moon vai querer fazer? Vai querer fazer Tier 1 com o Mass Huntress. Indo para Tier 2, mais para frente, mas só para pegar o Alquimista. Daí, ele vai abusar de expansão, vai ter muito recurso e vai correr atrás de brigar contra os orcs. Com o Mass Huntress e Huntress só. Foco no Kiefer. Tamo olhando! Tamo olhando! Tamo olhando! Tamo olhando! Será que vai rolar algum tipo de bloco? Alguma coisa? Ó a trairagem, velho! Ó a trairagem! Olha esse bloco! Olê! Olê, 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 olê! Olê, meu amigo! Estatou o campo, prendeu. Olha só o controle, velho! Mano, ele está tendo que sair pelas partes de costas, velho! Dificilmente você vê essa área do mapa de Echo Island sendo o palco de alguma coisa. Finalmente! Mano, aqui... Forçando bastante coisa do Kiefer. Eu sei que aquilo ali força mana, né, cara? Mas ele apanhou no meio do caminho e forçou as arvorezinhas. Então já está sendo muito bom por aqui. E aí, Grant? Está vestindo roupa aí, né? Estou ligado. Vamos lá. Tier 2 já está sendo feita. Você vai observar que a Tier 2 também vai ser feita para cá. O mundo só está tentando ganhar tempo, porque ele não quer mandar um rush de Huntress já de cara. Porque ele vai precisar do Alquimista para pelo menos ter algum tipo de sustento na briga. Field of Life. Acho que não rolou Scout ainda. Ah, tem outra coisa interessante que eu acho que vale a pena ter citado. O Lin ainda comprou o Steff. Então não deixou com que o Moon comprasse o Steff e saísse usando o item. Então ele já estava pensando adiantado lá para frente. Então por isso que teve que forçar... As arvorezinhas por aqui. Indo para a Xamãs. Mas qual é a resposta de Orc nesse tipo de composição? Normalmente eles vão para Xamãs. Porque daí com Xamãs você pode criar Purge, você pode criar Lightning Shield. E com o Purge você neutraliza as arvorezinhas... Os brócolis do guardião do boss, que é o nosso querido Keeper. E com o Lightning Shield você joga em cima de alguma unidade Frontline. Como por exemplo o Blade Master. Ele fica causando bastante dano mágico em cima das Hunters. Os dois estão com muito pouco level. Normalmente em uma partida alto nível a galera busca muito cedo o level 3. Nenhum dos dois buscou o level 3. Mas é porque relou pressão por aqui. Por parte do Lin. O Lin continua contestando muita coisa do adversário. As tropas de um jogador estão sob ataque. Segue aí na pressão. Tree of Life já está pronta. Ele vai levantar. Ok. Jogou em Tango para... Para não deixar com que o Blade Master levasse alguma coisa. vídeo aqui, o Blade... Mua... Uh... 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 O Moon jogando em... Falando em inglês, cara. Rasoamentos do Moon falando em inglês. Eu tava estranhando, velho Eu tava estranhando Que esse Blade Master tava Tava paradão Ele deu um desconect ali Ou deu uma travada no servidor E daí pausaram o jogo, porque quando aparece Assim, dá um freeze e sobe texto É porque alguém pausou o jogo e você vê Todo o chat do pause Então pausaram o jogo Naquele momento Level 2, finalmente o level 2 Não é costume Blade Master demorar tanto assim Pra pegar o level 2, nem Hiper demorar tanto Então como eu comentei, levantando A expansão E vai tentar estabelecer a expansão Alquimista pro sustain Pra ter o healing spray Aquela cura em área E aí, os dois estão com muito pouco Item, experiência Mas o level 3 chegou antes pra cá O level 3 é importante porque o entango vai ser uma Uma pressão bem crucial Uma arma bem potente por aqui Já começou o engage com o Scroll Speed Racer Ainda tem Purge logo mais Mas ele tá apostando nos hacks Foco direto pra cima Do Keeper É fundamental É fundamental ele atrasar o máximo possível A coleta de recursos E esse Wind Rider Ele só precisou de um Wind Rider Pra fazer um estrago muito grande Vamos trazendo algumas arqueiras Pra contestar esse Wind Rider E segue no farm As tropas de um jogador estão sob ataque Level 2 Eu acho que mais importante do que o Blade Master pegar o level 3 É o Shadow Hunter conseguir pegar o level 3 Por quê? Na parte das vezes Nesse Nessa matchup Shadow Hunter não pega cura Shadow Hunter pega Rex Mas mais importante do que Rex É pegar a cobrinha A Serpent Ward Porque a Serpent Ward vai dar dano extra Nas Hunters Então A briga do Orc É muito pra se Fazer uma 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 boa posição Cercada de Serpent Ward E forçar a briga naquele local Vocês vão perceber isso No decorrer Desta Partida Por aqui E o Rex Pra você ver Pra contestar os heróis Pra contestar o Keeper Contestar O Alquimista Que esteja fora de posição Ó Exatamente assim Ele pega Pra causar o máximo de dano possível E forçar o Keeper O Keeper tá sem teleporte Pode matar Sem dó Ele por aqui Não tem Nenhum tipo de Ai 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 Desastre Desastre Ele tentou começar a curar Mas cancelou a cura E morreu mesmo assim Não tinha O Staff Pra salvar Não tinha nada E agora é uma vantagem Muito boa Pro Link Atrasou Muito Bem O Moon Isso daqui Controlar essa área Vai ser importante Porque tem Unidades Vindo de cá pra cá E agora ele vai Ficar matando Pouco a pouco Cada uma das unidades O Shadow Hunter Tá sem medo Tá sem mana Sem medo também Né Mas agora A briga É em cima Nas poucas unidades Pra fatorar um pouquinho De XP O Blade Master Tem que tomar muito cuidado Porque ele tá sem vida O Shadow Hunter Tá sem mana Quase level 3 Pro Shadow Hunter Então deixou ali Nas costas Recupera um pouco de vida Vai contestando Com as unidades Como dá E ó Ele pegou uma posição Que é muito boa Muito boa mesmo É esperando os reforços Se tá vindo algum reforço Dessa direção O Link consegue contestar Ó Tá vendo a Serpente Ward Ele quer brigar Nessa posição Olha como apanha Olha como apanha As Hunters E aqui Tá sem sustento Também por parte do Moon Só tem agora O Alquimista Pra curar Pra fazer a Frontline Ele tá level 3 Provavelmente O Healing Spray dele Está no level 2 Normalmente A build É sempre essa Eu acho que ele vai tentar Pegar algum Mercenáriozinho Também Como é que tá a situação De economia Entre os dois Um Indo pra 53,70 Fazendo Archers Ele vai fazer uma mistura Entre Archers E Huntress Um upgrade E o Link vai contestar Esse posicionamento Constantemente Inclusive pode pegar O Keeper Que esteja Vacilando por aqui Ou até mesmo O Alquimista Ele já Tá abrindo a expansão Porque é a contra-expansão Dele Pra ele não ficar Muito atrás Em recursos E ele tá conseguindo Contestar Com pouquíssimos Recursos Por aqui Opa Prendendo O Moon Nessa direção Cura pra tentar Manter o exército Vivo O mais Tempo Possível Chega finalmente Keeper tá numa boa posição Ali nas costas Levanta Alguns Broccoli Pra Fazer brigadurar Mas o dano Tá sendo bem grande Em cima das Huntress Tá uma briga Bem desorganizada Inclusive Bem distante Todas as unidades E quanto mais Permanecer assim Melhor é pro Link Porque o Alquimista Não vai ter tanto impacto Mas os dois Perderam bastante coisa Nesse start E a Arqueirinha Não é Bom Também Apesar dela Não tomar O dano Extra De Das Wards Do Shadow Hunter Elas tem Pouca vida Então elas Acabam sendo Um alvo fácil Pro Blade Master Pode observar Que o Blade Master Corre Sem dó Em cima Delas 260 De vida Máxima É muito Pouco Pro Quanto O Blade Master Pode fatiar Sempre buscando Esse posicionamento Com o sustain Com o pergaminho De cura Pra ter sustain Em área Percebe que eu tô comentando O Blade Master Vai sem dó Vai sem dó Abre sustain Vai matando Pouco a pouco Ele não consegue acessar tanto Agora ele consegue Vai pra cima do Alquimista Pra causar o máximo de dano Em cima dele Ele vai acabar curando E sempre indo Atrás dos alvos Mais fracos Lightning Shield Pra distribuir Bastante dano Cara O jogo tá muito Bom pro Linn Tá muito bom Pro Linn Tá conseguindo Contestar Uma estratégia Que é Muito forte Contra Orc Maestria As tropas De um jogador De ser de Protector Pra vir contestar Essa expansão Mas é só pra tentar Criar uma Uma distração Pro Linn Vir pra cá E ganhar tempo Pro Moon Mas Ele só usa Ele usou O Staff Recupera a mana Vai vir contestar Por aqui É um alívio Mas eu não acho Que a situação do Moon Vai melhorar Tanto assim De massa Você tá Tá forte também Level 4 Pro Shadow Hunter Mais importante Que o level 3 É o level 5 Porque as wards Vão ser ainda Mais fortes Ele deixou A base Dele Agora E o Moon Pode punir Bateu o Scroll Ele vai ter que vir Defender o mais rápido Possível Não pode deixar Essa expansão Cair Senão ele vai demorar Muito Ele vai perder Completamente O timing Da partida Ou pode Contestar A expansão Mas eu acho Que tem Teleporte Por aqui O Moon Vai destruir E vai vir Defender Pronto Destruiu As tropas De um jogador Estão sob ataque E aí Moon Você não vai querer Não quer Bregar de frente Ainda está em vantagem De partida Ainda está em momento De vantagem Vai levar o Ancient of War Vai Mas o Moon Pode contestar A base principal E não tem teleporte Não tem teleporte Por aqui O Blade Master Está voltando Acho que para comprar Teleporte Caraca Meu irmão Você comprou Teleporte Cara Mano O Moon Cara O Moon Pensou Muito Para frente Cara Caraca Mano Cara É muito Stokes Isso Cara Ele ganhou O jogo Só Não Não garanto Que ele ganhou O jogo Mas ele ficou Muito na frente Porque enquanto O Lee Está contestando A expansão O Moon Está contestando A base principal O que vai fazer Depois disso Vai cair a main E aí Depois Lee Está perdidaço O cara Está perdidaço A única coisa Que ele pode fazer É vir defender É vir atacar A base principal Do Moon As tropas De um jogador Estão sob ataque No Nossa Moon Do céu Cara O Moon Reverteu Completamente Cara É por isso Que eu falo É difícil De você ganhar Do Moon No macro Cara No micro E no macro Existem poucos jogadores Que vão te surpreender Que vão te surpreender Nesses dois pontos O macro É essa visão De jogo global Ele sabia O Moon sabia Que o Lee Não tinha teleporte Porque provavelmente Em algum momento Ele telou Os O inventário Dos dois E viu Pô Ele não tem teleporte Contestou aqui Ele não teleportou Então Ele deve ainda Não ter teleporte Vem pra cá Comprou o teleporte Só pra negar Pro adversário Isso é uma visão macro Incrível Cara Agora tudo vai se Vai se definir Nessa briga Ou Ah Mas ainda acho Que o Lee Tem um base rush Melhor Cara Ainda acho Que o Lee Ah não 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 tem um base rush Melhor Tem um peãozinho Que se salvou Cara Mas O Moon ainda pode contestar Mas Eu acho que ele não Quer contestar Por causa disso 58 a 50 Ele tá de igual Pra igual Mas ele tem a vontade De posicionamento De mapa Então talvez Ele não conteste Isso daqui Porque ele tem A vantagem de mapa Agora só queria Que voltasse Continuando A visão do spectate Ó Ele já tá desconfiado Que tem alguma coisa Por aqui Ele já clicou Eu vi um comando Ok Ele levou A base principal Mas cara Enquanto O Moon Ainda tiver Facilidade De criar Alguma coisa Pelo mapa Tá rolando Um main hall Blade Master Rodando por aqui Ele quer Escaltar Construções Lembra qual que é A condição de vitória? A condição de vitória É quando você levar Todas as construções Do seu adversário O Moon tá fazendo Uma árvore da vida Porque além de ser Uma construção Ela vai impedir Do adversário Ver onde é que estão As demais construções Eu acho Eu acho que Essa 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 Já Visualizou Essa construção Por aqui Fazendo Campo Ai 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 Moon 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 Ah ufa Tem uma aqui Ufa Eu acho que o Moon Sabe onde é que tá A main hall Porque aquela Wisp já Andou passeando Não sei se ela Passeia né Mas enfim Vai forçar a briga Pra ganhar o máximo De tempo possível Essa briga vai Definir tudo Ok Aqui abrindo O tempo São dois minutinhos Pra revelar tudo Mas a briga Tá indo De forma Boa Pro Lin Só que o Moon Não quer saber De brigar Ele quer saber De contestar Por aqui E ele vai Pra main hall E é bem capaz De ele ganhar Isto Por aqui Porque tá sendo Construído Então o dono é maior E ele vai ganhar Por conta Disso Moon High Level Foi Empolgante Demais Esse jogo O começo Foi Bem simples Bem simples Bem simples Mas cara Que visão macro De nada Obrigadão Cara Que visão macro Sensacional O Moon Revidou Esse jogo Com Uma Só Decisão Isso Isso daqui É o que define A grandeza De um jogo De estratégia Cara Que sensacional Disputado Até os últimos segundos Os dois Simplesmente Ignoraram Porque o Moon Sabia Sabia Que ele tava Na vantagem Que era só Escaltar o mapa Encontrar As outras Construções Que estavam sendo Feitas E ganhar o jogo A partir disso Ele ignorou A fight Então pensem Nisso Quando vocês Estiveram jogando Warcast 3 Você não precisa Ganhar Do cara Na fight Vocês podem Ganhar Do cara De muitos Outros jeitos Você pode ganhar Do cara Comprando um Teleporte Cara Comprando Um Teleporte Cara Que jogo Sensacional O malandro Do teleporte Mano Malandro Demais E é por isso Que eu falo O Moon É difícil Você ganhar Por isso Que ele é Muito bom Sei lá Na DreamHack Você não viu Algo grandioso Dele Mas Esta habilidade Do jogo Dele Do micro Do macro É difícil Você ficar Na frente Dele Em algum Desses dois Esquisitos É difícil Você levar Uma unidade Contra o Moon Isso que define O Moon Como um monstro Do micro E é difícil Você conquistar Algum tipo De vantagem Pelo mapa E manter Aquela vantagem Você percebeu O quanto Conseguiu revidar Com uma coisa No movimento O Lee Resolveu fazer Um campo O Moon Puniu De um jeito Extremo Sensacional Esse jogo Muito obrigado Na Orte Por mandar O jogo Por aqui Com certeza Vai pro pessoal Do Youtube Eu quero perguntar Pro pessoal Do Youtube Também O que vocês acharam Desse jogo E o que vocês acham Do Moon Como jogador Monstro Que nós temos Aí no cenário Meus amigos Que replay A gente se vê Nos próximos vídeos Um grande abraço E até a próxima Tchau